Olá a todos, boa tarde. Sou bem fechada. Estou aqui a apresentar um disco que se chama Um Fim de Semana no Pórem Dourado. Está ali em exposição. E que vi o que fiz. Está muito lindo. Toco muitas coisas no disco. Toco baixo e bateria. Além dos instrumentos normais. Portanto, o disco é muito animado. Não tem nada a ver com o concerto. E por acaso, das canções que eu toquei até agora, nenhuma delas era do disco. Mas as que estão no disco também são boas. E eu vou tocando mais para a frente. Ontem estive a apresentar o disco para a burguesia do Porto, no Teatro do Campo Alegre. E eles gostaram muito. Compraram-me imensos tígios. Não tem nada a ver. Compraram-me imensos tígios. Conceição Não lhe deixes pôr-te mal Vai tu impõe-te, ó Conceição Não lhe deixes pôr-te mal Vai tu impõe-te, ó Conceição Ainda mal se conheciam E já a outra te enviava Ainda nem se apaixonava E já ela te partia Não lhe deixes pôr-te mal Vai tu impõe-te, ó Conceição Não lhe deixes pôr-te mal Vai tu impõe-te, ó Conceição Descansavas sobre a mesa Cada massa da disputa Vai tu impõe-te, ó Conceição Mas não é que aquela puta voltava a carga de surpresa Ah, 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 ah Com tanta culpa e quebra E tu tinhas lá que não é essa Se te dou esta conversa E também temo por ti Ah, 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 ah Não lhe deixes pôr-te mal Não lhe deixes pôr-te mal Nem tu impõe-te, ó Conceição Não lhe deixes pôr-te mal Ah, 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 ah Mas agora que esta fita Já te entrou na gegntina Não maldeces a tua sina, só sacas de gozo na testita. Não maldeces a tua sina, só sacas de gozo na testita. Não maldeces a tua sina, só sacas de gozo na testita.